Oi galera, graças a Deus galera, chovou pra nós aí, ó, hoje, dia 20 de abril aí, a chuva já abandonou nós aí, mais ou menos aí, lá pra, lá pro dia 25 de março, graças a Deus a chuva voltou no ano, novamente, quero a Deus, Deus abençoe que essa chuva aí, não sei, só aqui no Lucuia, mas que venha tá chovendo também, galera, nas roças, que tá precisando demais, olha, alto no voo aí, galera, graças a Deus, tô muito alegre, morreu um pouquinho aí, vindo aí, tava na rua, de repente a chuva pegou aí, mas com muita satisfação e muito alegre, e Jesus, que abençoe, galera, que eu tô alegre demais, abençoe que aí na região sul também, volta a chover, que aqui ela ficou mais de 25 dias sem chuva, infelizmente, uma realidade hoje aqui pra nós aqui, nessa região norte de Minas Gerais, principalmente aqui, o nosso município de Urucu aqui, as lavouras aqui do pessoal aqui, praticamente, já perdeu todas, né, agora com essa chuva agora novas que tá vindo aí, eu acredito que o povo já não vai mais arriscar fazer plantio, mas pelo menos pra salvar os capim que já foi plantado, né, igualmente eu mostrei no vídeo pra trás, igualmente aí pode tá vendo, eu tenho, eu tenho capim lá, comecei a soltar pendão e pasta ainda da altura de dois dedos aí, né, velho, nascendo com essa chuva agora, vai ser um conforto muito grande pra lavoura minha lá, ó, galera, um abraço, muito obrigado aí, em nome de Jesus, Jesus que os abençoa a nós todos, que essa chuva vai pra vocês também, velho, então felicidade, tô muito alegre, fica com Deus, inscreve no canal, se não for inscrito, deixa os likes nervosos no vídeo, velho, falou então, tchau. Tchau, tchau.